Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha quem estão aqui comigo, o Henry Luiz, meu afilhado lindo, a Melissa e a Camilinha, gente! Olha que pincheja linda de mãe! E hoje eu vim gravar para vocês o vídeo de detalhes da Camila, mas eu quis ter a participação do Henry e da Melissa. Então, vamos começar aqui pelo Henry, gente, mostrando que ele está todo quentinho aqui, todo lindo, enrolado nesse cobertorzinho. Deixa a Dinda descobrir você, meu amor, para todo mundo te ver. Olha, gente, o chisco de gente que é, olha que tamanho! Está segurando a naninha de cachorrinho dele, ursinho, né? Ursinho. Ai, gente, que bebezão gostoso! Esse detalhe de mamãe de Dinda. A Dinda é segunda mãe, né? Então, fala mamãe mesmo, que eu sou maluca por ele. Está aqui esse bebezão, vamos arrumar ele. E aqui a Melzinha, gente, olha a minha princesa! Oi! Fala oi para a câmera, fala! Está aqui segurando a almofada, elefantinho que eu fiz para ela. Para ela e para os bebês, né? Ali do lado está a almofada baleinha e aqui do lado está a almofada gato. Bom, e aqui a princesa da mamãe, a mais nova bebê da casa, minha pequenininha, que é um grande bebê, uma pequena grande bebezona, está aqui enrolada no cobertor. Vamos tirar essa alça aqui da cadeirinha, porque ela gosta muito de brincar. E eu deixei ela enroladinha, porque eu quero mostrar para vocês, né? Vim gravar esse vídeo antes de gravar o vídeo da primeira troca. Ela está segurando a almofada corujinha que a mamãe fez também e está segurando uma bananinha, que é das bebês e agora dela também. Embaixo aqui está o kit que eu faço também sob encomenda para carrinho ou cadeirinha, tá bom? Que é o travesseiro mais o acolchoado. Bom, vou estar posicionando a câmera para estar fazendo o vídeo de detalhes dessa princesa linda para vocês, tá bom? Até já, meninas! Mas antes, não se esqueçam, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações, tá bom? E se você já é inscrito, já deixa seu like também antes de continuar o vídeo. Então, vou posicionar a câmera aqui, meninas! Tchau e até daqui a pouco! Bom, meninas, eu já estou aqui com ela. Eu quero começar mostrando para vocês, né? Bom, ela é uma bebê grandona, tá? Tem orelhinhas furadas, né? Como a maioria dos bebês tem. Ela tem os olhos cor de mel, né? A boca bem coradinha. O cabelo dela é loiro, claro, né? O cabelo dela é alpaca, tá? Eu escolhi o alpaca para estar colocando nela. Deixa eu colocar ela assim mais perto para vocês verem. Tá bom? Ela tem esse molejo no pescoço, que eu escolhi que tivesse um pouquinho de molejo no pescoço, que eu acho super maravilhoso. Bom, ela é pernas e braços três quartos, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. O que mais? Deixa eu ver. Ela pesa, o corpo dela é todo de pano, né? Com braços e pernas três quartos. Ela pesa três quilos e mede cinquenta e seis centímetros, tá? Agora, eu vou estar pausando de novo para mostrar melhor os detalhes dela. Só um minuto. Aqui eu já baixei mais a câmera para vocês estarem vendo, né? Ela... Vou tirar o sapatinho dela para vocês verem o detalhe do pezinho. Também ela tem os pezinhos bem gordinhos, tá? Esse sapatinho de elastiquinho eu achei super fofo. Deixa eu mexer aqui para vocês estarem... Vocês conseguirem ver. Só um minuto. Pronto. Gente, olha isso. Olha que pé mais gordo, mais gostoso, gente. Olha isso, gente. Ela tem um pernão muito, muito lindo. Muito... Olha esse dedinho dobrado. Que delicadeza. E olha as unhas dessa princesa. Muito bem feitas, né? Parece que foi até na manicure. Saiu da manicure, gente. Olha o detalhe dessa riqueza da mamãe. Olha isso. As mãozinhas delas são bem delicadas também. São bem delicadinhas também, ó. Mãozinha dela, né? Aqui a outra. Essa aqui ainda segura alguma coisa, né? Se segura. E essa outra aqui é meia... Como fala? Um pouquinho fechada. Gente, desculpa o barulho, porque estou gravando aqui e do lado está tendo uma reforma. Então, não tem como prever a hora que eles fazem esse barulho, né? Vou dar uma aproximada para vocês conseguirem ver bem de pertinho. Aqui o rostinho dela. O olhar dela é super expressivo, que eu acho maravilhoso. Vou dar um close aqui no cabelinho dela. O cabelinho dela, ó, você sopra. Ele é bagunça. Deixa eu soprar aqui para vocês verem. Olha isso, gente. É um cabelo mega maravilhoso. Maravilhoso demais. Olha essa boca. Essa boca é igual a boca da Larissa. É uma boca muito linda. Muito, muito linda. Agora eu vou estar tirando o bodezinho dela para vocês estarem vendo os bracinhos, tá? Só um minuto, meninas. Bom, meninas, eu enrolei ela no cobertor porque está frio. Eu tirei toda a roupinha dela para estar mostrando aqui para vocês, ó. Pronto. Deixa eu arrumar aqui a câmera delicadamente, né? Para vocês conseguirem ver. Pronto. Desculpa se balançar um pouquinho, tá? O corpinho dela é todo de pano. Ela veio com a marca de vacina. Braços e pernas 3 quartos. Eu gostei muito da tonalidade da pintura. Lembrando que ela é um pouquinho mais vermelha, mas com cor, né? Que a Larissa. A Larissa é bem branca. Tonalidade como se fosse albina. Ela não. Ela é um tom mais avermelhado, mas ela é maravilhosa. Olha as perninhas dela. Deixei ela de fralda e calcinha aqui. Ó. Aqui, gente. Perninhas 3 quartos e braços 3 quartos. Por ser um nenêzão, né? Ó. O queixinho dela aqui. O rostinho. Detalhezinho da cabeça. Eu não coloquei nem o rostinho. Aqui, ó. O cabelinho dela muito bem implantado, né? Olha o detalhe da orelhinha. Gente, que princesa. Muito, muito, muito perfeita. Deixa eu virar um pouquinho. Ai, não consigo virar com uma mão só. Peraí, meninas. De novo, fica melhor pra mim pegar. Vou pegá-la pra vocês estarem vendo. A implantação do cabelinho dela. Ela é um bebê grande, né, gente? Então, não é fácil de manusear. Aqui, ó. Muito bem colocado. Muito perfeito. Né? E aqui atrás tem o nome da escultora. Deixa eu ver se eu consigo... Tá focando pra vocês? Não sei se tá aparecendo. Aqui atrás tem o nome da escultora. Ana Timerman. Ela tá muito bem colocada. Ela tem um bumbumzinho. Tá de fralda. Eu sei que eu estou super, super satisfeita. A princípio eu estranhei, né? Porque você tem um bebê pequeno. Tem um bebê totalmente branco, como a Larissa. Aí depois vem um bebê mais corado. Por ser loira, então, um pouquinho avermelhado. Você estranha, né? Mas confesso que estou maravilhada com ela. Totalmente apaixonada. Né? E super indico minha cegonha. Cintia Santos. Um beijo. Meu super obrigado. Estou muito feliz com a minha princesa linda. A minha Camilinha fofa, gostosa da mamãe. Tá bom, gente? Eu vou enrolar ela aqui pra estar finalizando o vídeo com vocês. Com ela no colo. Até já, meninas. Bom, meninas. Já peguei a Camila. Né? Coloquei o bórezinho nela. Dei uma enrolada aqui pra ela ficar bem quentinha. Né? Então, foi esse o vídeo de detalhes da minha princesa. Minha mais nova princesa, a Camila. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vai ter muitos e muitos vídeos novos com ela. Com a Larissa e a Melissa, né? Com as irmãozinhas. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, tá bom? Um grande beijo meu. Da Mel, da Lari e da Camilinha pra vocês. Que tá aqui muito gostosa. Tchau, meninas. E até os próximos vídeos. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Obrigado.